Olá, meus queridos! Hoje é dia 25 de setembro e que alegria ter você aqui no nosso Diário Espiritual da Fé. Cada dia nós temos aprendido mais um pouco, cada dia nós temos dado um passo a mais em direção a estarmos unidos a Deus, ao Senhor, a fazerem tudo a vontade Dele em nossas vidas, a buscar a Deus cada dia mais como nossa fortaleza, nosso refúgio, a saber que nele nós temos as respostas que a nossa alma procura. Hoje, a nossa passagem, ela não está na Bíblia, mas é um conselho de Santa Teresa d'Ávila, essa santa maravilhosa. Aliás, se você quer um conselho de Patrícia Costa, busque os conselhos dos santos. Eles nos ajudam muito na caminhada da fé. É por isso que aqui no nosso Diário Espiritual eu tenho trazido conselhos de santos, frases, para que a gente possa crescer na fé através também do que eles deixaram para nós. E a frase de Santa Teresa d'Ávila hoje para nós nos diz Então, quando a gente passa por tribulações, por tristeza, por inquietação, por momentos de angústia, as pessoas às vezes se afastam de Deus. Elas estão ali numa vida caminhando com o Senhor, vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas aí elas vivem um momento de inquietação, de tristeza e de angústia. E algumas pessoas se afastam do Senhor e dizem Eu não consigo mais rezar, eu não tenho mais nem vontade de rezar, eu rezo, eu rezo, mas nada melhora, nada acontece de bom na minha vida. E às vezes acabam se afastando destes objetivos de oração, da sua penitência, dos seus momentos de oração com o Senhor. E o que Santa Teresa nos diz é, se você está passando por uma dificuldade, é aí que você tem que intensificar mais ainda a sua oração. É aí que você tem que rezar mais, é aí que você tem que aumentar a sua penitência, é aí que você tem que se aproximar mais do Senhor. Não abandone o seu caminho de oração nos momentos de dificuldade, de tribulação, de tristeza e de inquietação na alma, mas pelo contrário, intensifique. Intensifique tudo isso, se você rezava um, reza dois, se você tinha um momento de oração com Deus, tenha dois, tenha três, faça valer mais ainda a sua fé neste momento. E verás com que prontidão o Senhor te sustentará. E aí você vai ver que nessa hora de tribulação, de tristeza e de angústia, o Senhor vai ainda mais te socorrer, te sustentar e estar ao seu lado. Olha que conselho bonito que ela nos dá, olha como nós devemos estar sempre atentos e cumprir com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós passamos por dificuldades, ninguém está livre, mas é nesses momentos de dificuldades, que é aí mesmo que a gente tem que se agarrar mais ao Senhor. E Ele vai vir prontamente e estará conosco. Vamos encerrar com oração juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos sustenta. Porque o Senhor está conosco e nós sabemos que, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, talvez sejam nesses momentos que o Senhor nos carregue no colo. Que o Senhor nos mostre o quanto o Senhor está conosco, nos sustentando, nos amparando. Que nós nunca, jamais, nos desviemos da oração. Mas que nesses momentos mais difíceis, sejam eles que nós estejamos mais unidos ainda a vós, a vossa presença, a vossa vontade e também na oração e na penitência. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.